O governo federal e a Caixa Econômica tem 48 horas para liberar o saque do FGTS para os moradores de 46 municípios em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. A Ordem da Justiça partiu de uma ação conjunta entre o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, com o objetivo de criar meios para que as vítimas dos alagamentos no estado tenham a chance de reconstruir a vida. Chamado de saque calamidade, essa modalidade de pagamento do FGTS...